Essa gravação eu vou matar quem foi que o Dani ficou com o meu V-Record. Enfim, vamo lá. Aqui, fiz uma série mais, assim, pra ser mais apresentado, já que você disse que quer que eu seja o vilão da sua nova série, eu fui fazer uma bem melhor. Se quiser pode mudar pra algum, eu não to nem aí, velho. Ah, é mesmo, quase esqueci. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Ah, já gostei. Bem, eu não coloquei nome por própria preguiça mesmo, mas enfim, ah, quase esqueci. Eu deixei essas alas assim por um belo motivo, eu não gosto de deixar muito na alas do normal mesmo, entendeu? Enfim, isso, isso, isso. O primeiro assédio de rosto, o segundo e o terceiro. A calda e asas eu deixo normal mesmo, então, é. Enfim, foi isso. Ah, eu fiz os ajustes ao personagem aqui, deixei nas roupas castanhas, não ficou tão bom, me perdoe, mas tentei. Se quiser que eu mude pra esse marrom, mas, né, enfim, mas desse jeito, é só falar. Enfim, foi isso. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.